É o cara! É o Double L! Faz o L, torcida tricolor! Germão Cano é o nome dele! Esse homem gosta do gol, caça o gol e o gol também agradece que ele vai lá. Bora lá com o Flu TV e começar a ver as reações de hoje. Boa! Toque pra trás, olha o Cano! Gol! Gol é do Fluminense, é do Fusão, Germão Cano! O cara mais brabo desse planeta! Precisa de uma chance! Recebeu um presente lindo! Uma chance, né, cara? Que loucura, mano! Olha eu como colorado sem disso. O primeiro zero no Maracanã! Guarda aí! Uma glória! Fluminense, 1x0! Germão Cano, 37 gols na temporada! 13! 13 na Libertadores! É o cara! É o Double L! Faz o L, torcida tricolor! Germão Cano é o nome dele! Esse homem gosta do gol, caça o gol e o gol também agradece que ele vai lá! É gol de quem quer jogar, Anderson! De quem veio pra fazer a bola rolar! E aí, Germão Cano tava ali, recebeu, dominou, botou pro fundo da rede! 13 gols na Libertadores tem Germão Cano! Sabe quantos gols o Boca tem com bola rolando? 12! Tá? É gol de quem quer jogar, de quem quer o futebol! Agora aquele momento que não é tão bom assim, mas serve pra dar aquela emoção da final, né? Aquela emoção pra valer a pena, né? Abra na esquerda, toca com o Barto Samuel tá pedindo pra entrar já há um tempão e o árbitro ainda não autorizou Tá ignorando, né? Tá ignorando, tá querendo que acabe a jogada ali Olha por ali, ainda tenta Bola na direita Chega pro cruzamento do Advíncula Advíncula na quina da grande área, arriscou pro chute cruzado E acertou um balaço no canto direito do Fábio Chutou de longe, da entrada da grande área Pra deixar tudo igual aqui no Maracanã Agora ele liberou pra entrada do Samuel, tá Anderson? Só pra poder te avisar Teve outros momentos ali A bola só não poderia estar próximo Da parte ali onde o Samuel joga Pro Samuel entrar Teve muito tempo pra liberar essa entrada E o Advíncula ali no chute Conseguiu empatar esse jogo É, brincadeira, hein, Tony? Deixamos um mole lá no canto O Advíncula veio carregando Carregando pra entrada da grande área E escolheu o jeito que ele ia chutar E o canto Realmente a gente não chegou no abafo ali em cima do Advíncula O Advíncula acreditou no início da jogada Até o fim Foi carregando, foi carregando Muita gente na frente E ele conseguiu um chute certeiro na bochecha da rede Nem quer falar, né? Vamos pro que interessa, então Vamos pro que interessa Ele não quer nem falar Vamos pro que interessa Lembra a bola aqui do Flu John Kennedy Amaciou, deixou um pouquinho mais atrás Jogo, tocou Sobrou pro Kennedy Bateu! Que balaço! Que balaço! Gol! Gol! É do Fulminense! Puxa! John Kennedy! A tropa do Urso Ataca na hora Acerta um palaço Do lado esquerdo Goleiro Romero Nem sombra alcançou O Iluminado Faz a diferença E coloca o Fulzão Muito perto de cravar O rumo A glória eterna Gravou a glória eterna Ela vem que vem Ela vem que vem, pai John Kennedy é o nome dele Tirou o Fluminense John Kennedy é o nome dele E foi pra torcida Aí foi vacilo Mas Deu tudo certo É, o mal é esse John Kennedy Tem cartão amarelo E foi pra torcida Tinha que ter se silvido E vamos ver outras reações E depois a gente vai ver As reações finais Todas juntas Beleza? Vamos pra outras reações de gols Pra depois a gente ver as reações Quando acabou o jogo A gente vê de novo do Clube TV Vê de todos que a gente vai ver hoje Bora nós ver a galera do canal Raiz Tricolor agora Como é que foi? Raiz Tricolor A tabelinha com o John Arasqueno Tocou pro meio da área Pro Cano! 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 Gool! Explode O Baracanã inteiro Faz o ele Baracanã Germancano! Tinha que ser dele Tinha, né? Tinha que ser dele O homem é brabo Tinha que ser desse homem Imparável Quem pode parar Germancano Nem peruano Nem argentino Nem para A gente já não sabe mais nem Nem gaúcho Só vai dessa A gente sabe Nem milionário Do River Plate E nem chenês E do Boca Ninguém Para Germancano Agora é o momento que Deu preocupação, hein? Advinco Agora do lado direito Portou pra dentro Bateu de esquerda Gol do Boca Cara, inacreditável Ele não deixou O Samuel Xavier entrar O Samuel Xavier Ficou do lado Pedindo Advinco Portou pra dentro Bateu de perna esquerda No cantinho do Fábio Empato Boca Juniors Inacreditável Um pro Boca Um pro Fluminense Pode deixar O Advinco Com tanta liberdade Na frente da área E bateu da forma Que ele bateu Com o pé esquerdo Ainda que ele ganhou O pé bom Agora o momento da loucura, né? Momento aquele Agora o momento da loucura De primeira na área Pro Queno Ajeitou de cabeça de lado Pro Joe Kennedy Tinha que ser ele Tinha que ser ele Gol Esporte para quem é John Kennedy Estava escrito Estava escrito Se não era justo Uma Libertadores Com o Fluminense campeão Não ter um gol na final De Germancano Também não era justo Uma final Com um gol De John Kennedy O homem que fez gol Em todos os mata-matas Dessa Libertadores O tiozinho Tá se esgoelando lá, hein? Que isso? Fazendo o gol Fazendo o mata-mata Que Fred Não teve oportunidade De fazer Com a camisa 9 Do Fluminense Tirando um peso Das costas Do Diogo Barbosa E um peso Muito maior Dessa torcida Tricolor Inteira Que explode No Maracanã E que explode Em todo mundo Ele perde a bola O árbitro Pede a bola Final De jogo No Maracanã O Fluminense É campeão Da Libertadores 23 O Fluminense Grava a glória eterna Na sua história O Fluminense O Fluminense Não é um gigante Ele é o enorme Do futebol Parabéns Torcida do Ful É o branco É o verde É o grenado Tem mundial, hein? Tem destaque Tem o City, hein? O Fluminense O Fluminense O Fluminense É o campeão Da Libertadores Parabéns 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 Comemora 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 Com o sangue Do encarnado Com amor E com vigor Faz a torcida querida Vibrar de emoção O de campanha Creio, creio O comentarista Parabéns Toda campanha Comentarista As de copas Cumpriu sua missão Cumpriu Com comida Caralho Puta que o pariu Valeu Fluminense Valeu E agora E agora Tá quase na hora, hein? Eu acho que ele vai acabar agora, hein? Ele vai acabar Finalmente Finalmente Chegou a nossa hora O Fluminense É campeão Da Copa Alimentadores Da América O Fluminense É campeão Da Copa Alimentadores Da América Aí não aguentou, né? Aí não aguentou Respira Não aguentou Aí não aguentou Tá certo Tá certo Ninguém queria mais do que a gente Ninguém queria mais do que a gente O Fluminense O Fluminense Corrigiu hoje Uma injustiça Ocorrida em 2008 O Fluminense Reescreve a sua história E entra para sempre Como campeão Da Libertadores É, que ele perdeu Foi isso É verdade Eu só vejo gente chorando aqui Olha que a tarde O que acontece no Maracanã Finalmente O Fluminense É campeão Da Libertadores Depois de tanto Sofrimento Depois de 15 anos No Maracanã Passou a torcida Acreditando até o fim Com o artilheiro histórico Com o garoto Predestinado A fazer história Muito bem Senhoras e senhores Parabéns aí Torcedor do Fusão Parabéns pela Copa Libertadores De 2023 Agora tem Mundial Tem City Vindo por aí Um monte de coisa legal E pra você Que ficou aí Ou torcendo contra Tá na tristeza Mas quer fazer aquela Fezinha no teu time Pra ver se agora O Brasileirão dá certo Faz o seguinte A gente tem 200 reais Em bônus Pra vocês Pra vocês aproveitarem O nosso link Lá na Betfair É só simplesmente A maior bolsa esportiva Do mundo Você não é limitado Pra você que ganha muito E é limitado Betfair Você não vai ser limitado Porque você vai jogar Contra outras pessoas E não contra a própria casa Então fica a dica No primeiro comentário Não na descrição A gente deixa pra você O nosso link Faz o teu cadastro Aproveita E leva 200 reais Em bônus pra vocês Parabéns Fusão Entrou agora Pra galeria Dos campeões Da Libertadores Da América E agora A gente vai ter Brasil No Mundial City, Hallam Cristiano Ronaldo Todo mundo Vai ser pesado E a gente vai estar lá Juntos Vambora Vambora